Alfred Erhardt é um multiartista alemão nascido em 1901 e que faleceu em 1984. Ele atuou em várias áreas da arte, fotografia, pintura, música, cinema, e portanto não é possível abranger aqui tudo aquilo que ele fez e tudo muito interessante, diga-se de passagem. Eu vou me limitar a um aspecto da fotografia do Erhardt, que são os temas de natureza, os temas fotográficos sobre a natureza, para o qual ele se valeu de uma abordagem bastante interessante, que foi produzir microfotografias, e aqui abro um parênteses, no que ele se aproxima e guarda alguma afinidade com o Andreas Feninger, que tem um tratamento assemelhado, ainda que o Feninger trabalhe em micro e macro escalas. Fecha o parênteses. Essa fotografia produzida pelo Erhardt é muito interessante por uma série de aspectos, primeiro pela beleza disso. Ele toma assuntos que seriam prosaicos, uma concha, uma formação geológica, e mostra o que há nela de complexidade do ponto de vista de estrutura, de padrões, padrões visuais, estrutura de linhas, consistência, textura. Explora essas coisas todas e produz fotografias muitíssimo, muitíssimo bonitas. Eu acredito também que ele, ao fotografar esses assuntos, ele estabelece algum tipo de pensamento sobre a distância que vai do real ao surreal, porque essa natureza que ele revela por meio do dispositivo fotográfico é uma natureza que não se dá a ver de maneira imediata. É a máquina que permite ver essa natureza, e quando ele a revela por meio da fotografia, ele mostra naquilo que há de mais prosaico, mais mundano, algo de fantástico. Além do que, fica a questão, o que produz isso? Esses padrões estão incrivelmente belos. E eu acho que fica, da parte dele, talvez uma indicação, aqui a interpretação minha, evidentemente, que é uma produção que se produz continuamente, e, portanto, desprovido de qualquer teleologia, qualquer intenção, a natureza é esta coisa que se produz em fluxo e se produz e reproduz por diferenciação, sem que haja uma motivação necessariamente. O que eu tinha para ponderar com vocês sobre Erhard era fundamentalmente isso. Eu vou deixar rodando daqui para frente um pequeno slide show que eu montei com algumas fotos dele, não são muitas, são poucas, e depois recortes de filmes, de pequenos documentários que tratam da obra dele e que estão disponíveis, pelo menos os trailers, no canal aqui do YouTube da fundação que cuida da obra do Erhard. Espero que vocês gostem. Eu, particularmente, acho incrível, acho muito interessante e acho muito legal a gente ter contato com um incriado que se produz, que de repente toma forma, que é disso, acredito eu, ou é isso que me parece fez o Erhard, dá vida ao que para nós, comuns, mortais, era e permanece, sem o dispositivo fotográfico, sem as tecnologias que permitem aumentar as escalas do visível, permanece invisível. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.